Olha, a morte da administradora de imóveis, Ilma Balsamão de Moraes, vai ser investigada pela delegacia de homicídios. Ela caiu da cobertura do namorado na última sexta-feira no bairro Castelo, na região da Pampulha, em BH. Em um vídeo gravado no dia em que morreu, Ilma convida uma amiga para a festa no apartamento. Vamos lá ver. Dois dias depois de sepultar a mãe, Ana Clara, de 16 anos, se manifestou em seu perfil de uma rede social. A adolescente foi a primeira da família a chegar no local. O corpo da mãe já havia sido levado para o IML. A filha dela ficou sem nenhum amparo por parte das pessoas que estavam ali e que conheciam a Ilma. Então, assim, era de extrema importância que a filha dela recebesse um primeiro amparo, que o que não ocorreu. Ilma Balsamão de Moraes tinha 38 anos. Ela caiu de uma altura de 15 metros na noite de sexta-feira, no bairro Castelo, região noroeste de Belo Horizonte. A administradora de imóveis participava de uma festa no apartamento de cobertura do namorado, o empresário Gustavo de Almeida Veloso. Também tem piscina, amiga? Ilma gravou este vídeo no dia em que morreu. Ela estava na cobertura do namorado e convidou uma amiga para participar da festa. Piscina, piscininha, piscineia. A versão dada à PM foi de suicídio. A gente só quer respostas, né, minha filha? Porque a gente não sabe de nada, de nada. Era uma festa e ninguém apareceu. Era uma festa e não tinha ninguém lá. Era uma festa e minha filha foi como indigente. Sendo que ela frequentava, ela morava cinco prédios à frente desse prédio. Ela morava na mesma rua. Todos ali conheciam ela. Nesta quarta-feira, familiares de Ilma procuraram a delegacia de homicídios em busca de informações. Até agora, o que nós ficamos sabendo, na verdade, traz muito mais dúvidas do que certezas. A gente tem muito mais interrogações do que exclamações. A gente não sabe, a gente não pode afirmar nada, mesmo porque a gente não sabe. É por isso que hoje nós estamos aqui para nos apresentar, para falar que a família está junto, que quer um acompanhamento. Ainda nesta semana, a delegada de feminicídio, que vai conduzir as investigações, deve ouvir as testemunhas do caso, dando prioridade para quem estava no local. Além do empresário e do filho dele, um adolescente de 17 anos, outras quatro pessoas estavam no apartamento. Depois de serem recebidos pela equipe de investigação, a mãe e o irmão de Ilma saíram aliviados da delegacia. O que aconteceu na sexta-feira à noite, com a minha irmã, na casa do namorado dela, a gente vai saber. Tenho certeza. Os celulares de Ilma, Gustavo e do filho, recolhidos pela PM, segundo Mauro, já estão em poder da delegada. Informou que o que for preciso para descobrir a verdade, ela me garantiu que vai ser feito. Doa quem doer? Doa quem doer.